Sabe aquele meme que é assim, a cara é de princesa, o coração é de princesa, mas o prato... Gente, olha aí o meu prato do café da manhã. O que tá acontecendo, Deus? A aventura de agora... Acelera, acelera, pom 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 pom! Acelera, acelera, pom 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 pom! Aventura de agora, porque hoje foi o dia das aventuras, né, amiga? Gente, a gente fez um passeio de quadriciclo hoje. Que é aquele momento que você é obrigado a exercer sua fé. Porque você vê que sua vida, ela... Ela tá aí, ó, nas mãos de Deus. Não é mais de ninguém. Mas foi muito legal. Agora a gente tá aqui... Ah, agora tá leve. A aventura leve. É, tá tranquilo. Mas se bem que você nunca tinha andado, né, amiga? É, eu nunca tinha andado. Eu nunca tinha andado de pequenininho. Eu nunca tinha andado, eu gosto. Olha só essa... Olha isso! Não, é muito de filme isso. Olha que lindo, parece um quadro. Não, mas por que que eu falei? Que o passeio de quadriciclo era pra exercitar a fé. Porque não era um passeio. Não era, tipo assim... Não era na rua. Era uma trilha de 30 minutos com pedra, né? Tinha subida, descida, obstáculos. E o quadriciclo vai assim. E tem ribanceira do lado. Tem cachoeira do outro. E você fica assim. Meu Deus. Bom dia que todo mundo passeando e gravando muito aqui em Gramado Canela, né, Rafa? Viemos aqui na catedral. A gente não tinha vindo aqui antes, né? A gente nunca tinha parado, mas é linda. A gente passou só, mas não parou. Agora paramos pra tirar umas fotos. Gente, tem um moço lá em cima fazendo uma foto. Gente, tem um moço lá. Acho que ele tá colocando alguma coisa lá. Tem um coração, será? Não sei. Vamos tirar a nossa foto? Bora, bora tirar. Vou postar aqui a nossa foto aí no Stories. No Stories. Aqui agora no Lago Negro. Estamos no pedalinho, né, Rafa? Sim, pedalando muito. Todo mundo pedalando. Olha como aqui é bonitão, gente. É muito maneiro aqui. Muito lindo, lindo. Quero ir lá na borda. Bora lá na borda. Só que a gente pode parar de pedalar, né, cara? Não, cara.